E vamos continuar o passeio pelo Salão de Paris 2016. Está disposto a saber mais? Então se prepare, porque agora o clima vai ficar eletrizante. É, a tendência de veículos elétricos segue muito forte na Europa. E o reflexo disso a gente vê com facilidade, basta dar uma voltinha rápida pelos estandes. A grande maioria das fabricantes, para não dizer todas, tem alguma proposta legal neste Salão de Paris. Uma novidade importante nesse emaranhado de elétricos é o ID da Volkswagen. É mais do que um conceito, é tipo uma espiada no futuro mesmo, porque antecipa muito do que será visto no carro prometido para 2020. Aliás, o primeiro 100% elétrico de uma família inteira de modelos com esta proposta, que a marca alemã promete lançar. O visual em si já é bem interessante, com interior tecnológico e minimalista. E ele ainda tem o adicional, de rodar até 600 quilômetros com uma única carga. Bem, mas e os SUVs que estão bombando o mundo afora? Eles também apareceram por aqui, e com interessantes alternativas de propulsão, inclusive pelas mãos da Mitsubishi, o que já era de se esperar. Com o conceito GTPH-EV, a japonesa ataca em duas frentes de uma só vez. Primeiro, deu uma palinha do que está a caminho para os seus atuais SUVs, como uma nova grade frontal, faróis fininhos e o teto estilo flutuante. De outro lado, cravou presença entre os limpinhos do meio ambiente, com um sistema que combina três motores elétricos e um a combustão. Mesmo sendo híbrido, o nível máximo de emissões é de 26 gramas de CO2 por quilômetro, o que é bem pouco. Este aqui já é bem conhecido e está habituado a circular pelas ruas da Europa e até do Brasil, onde a Renault tem alguns projetos experimentais. Mas a novidade do compacto Zoe é a bateria chamada de ZE40, que agora promete autonomia de até 400 quilômetros e cerca de 300 quilômetros em condições reais de uso urbano, praticamente o dobro da versão anterior. Segundo a Renault, é a maior autonomia entre os elétricos produzidos e comercializados em grande escala. Legenda Adriana Zanotto